E para quem vai viajar sozinho ou com a família para passar Natal e Ano Novo na praia ou na casa de algum parente, é bom evitar dor de cabeça, viu? Uma manutenção periódica no veículo traz segurança e tranquilidade. Final de ano, rodovias sempre mais cheias. Antes de pegar a estrada, é necessário garantir que as condições do veículo estejam em dia. O balanceamento, alinhamento, parte mecânica e elétrica, tudo precisa estar em bom funcionamento para que não haja nenhuma surpresa desagradável que possa atrapalhar o momento de lazer e descanso. Nessa oficina mecânica, muitos motoristas estão atentos a esses cuidados. O movimento já está maior, mas conforme o Emerson, que é reparador automotivo, a tendência é intensificar ainda mais nos próximos dias. A fama do brasileiro de deixar tudo para a última hora é uma verdade que pode acabar não dando tempo de realizar o serviço. A maioria deixa e acaba que às vezes não tem como ser feita essa manutenção como deveria ser e também acaba que o condutor às vezes não tem paciência, vai embora e acaba viajando sem essa manutenção preventiva que é vital para a vida do veículo e a vida também principalmente do condutor. O especialista explica que a manutenção pode começar em casa, com observações de itens básicos como água, óleo, lâmpadas. Feito isso, é fundamental uma avaliação profissional. Se ele vê que está alguma coisa normal, aí ele vem e procura um lugar especializado para estar fazendo esse reparo, se for necessário. E isso garante uma boa condução também para ele pegar a estrada sem problema algum, se ele fizer isso aí da maneira correta e se procurar também os profissionais também corretos para estar fazendo essa manutenção. Por mais cuidados que se tenha, o veículo sempre sofre a ação do tempo. Daí a obrigatoriedade de fazer a manutenção preventiva, tanto para diagnosticar e corrigir algum dano, quanto para evitar algum problema, principalmente durante uma viagem. É evitar dor de cabeça. Se o veículo estiver apresentando algum defeito por falta de manutenção, ele pode ficar parado na estrada e até mesmo pode acontecer, em último caso, um acidente. São problemas que tem como evitar, 99% dos casos é evitado por uma boa manutenção do veículo. Essa oficina é especializada na parte de suspensão e pneus, demanda que já aumentou. O serviço, apesar de razoavelmente rápido, algumas horas, se não feito com antecedência, também pode atrasar os planos da viagem, já que é fundamental para garantir a segurança nas estradas. Com o balanceamento, a gente vai compensar essa diferença para estar retirando essa vibração e estar garantindo justamente que o carro não fique vibrando. Já o alinhamento, ele vai trazer os padrões de fábrica do seu carro, para estar garantindo que o seu carro não vai ficar puxando, que o seu carro vai estar gastando o pneu de forma correta, para garantir também que você não tenha um gasto maior com a manutenção do seu carro.